MÚSICA Olha só, estamos na oitava parte da nossa série Analisando todas as boxes de Yu-Gi-Oh! do Olimpics Para vocês que não sabem ou por algum motivo caíram de paraquedas Esse vídeo aqui faz parte da playlist Vai lá, começa a assistir desde a parte 1 Para você não ficar embananando A gente está vendo aqui coisas legais que tem perdido em boxes mais antigas Já estamos aproximando das boxes Basicamente essas boxes que estão aqui São as boxes que já são bem legais Já vale a pena vir atrás E a gente tem aqui outras boxes que estão chegando Legais para caramba Vamos então dar uma olhadinha nelas Dark Dimension, box do Dark Dimension Veio muita coisa legal aqui Quebrada Quebrada, quebrada, quebrada Essa box aqui Eu daria 10 de 10 Mas cara, ela foi bem quebrada Essa box aqui realmente a Konami ficou louca Ficou maluca E essa sem dúvidas de longe Foi a box mais Cusona de todas Entendeu? Ela era muito desnecessária Veio coisa boa demais aqui dentro Eu acho que essa Dark Dimension aqui Ela realmente é 10 barra 10 Não vou dar 10 barra 10 Porque o grande potencial dela foi banido Mahad Excelente carta Beleza Pequena maga chocolate E temos aqui o problema A Leicester é aquele que é um problema Essa engine Ela é forte até no TCG E a Konami liberou para o Duel Links E eu não sei o que a Konami tinha na cabeça Mas beleza E estava com o estrutural de Nils Fusion Acabou criando um deck invencível Quase lá de Nils Fusion Com a Leicester A Leicester Aí beleza Tem o Sabre Elemento Arc Demônio do Trovão A gente já tem a introdução a Thunder Que é bem forte Feiticeira do Caos Que é bem forte também Invocação Eu não sei para que tem 3 aqui Beleza Como se realmente isso fosse atrapalhar O deck de rodar Nós temos o Necro Valley Que é de longe Uma das melhores cartas mágicas do jogo inteiro Desde o TCG Até a... Beleza Konami Olha aqui Olha o que a Konami já lança aqui Já lança a Leicester Uma Rádica Um lanço bom Legal Temos também Feiticeira do Caos Que é meio problemático E a gente tem Invocação E Necro Valley Meu Deus do céu Ainda tem o trono do Necro Valley Caralho Vocês estão imaginando o problema Que é essa box Beleza Temos aqui Karakuri Legal Esse Karakuri aqui Eu não sei se ele é reprint Não, não é não Karakuri bom Temos aqui Esse Aleister Porradeiro Papo da porrada Que está limitado a 2 Como se fosse fazer uma diferença Mago Quinteta É um excelente mago Bem bacana mesmo 5 monstros do mago Beleza Bacana pra caramba Temos aqui a pequena maga Certo Espião do Corveiro A gente tem um dos melhores Antimetas do jogo Que é o Corveiro Que até hoje Se você tem Corveiro completo Você dá problema Ah cara Essa box aqui Dispositivo amarelo Azul Amarelo Verde e vermelho São excelentes Esses monstros Tá ligado Eles fazem uns combinhos legais Então são monstros úteis Eles nunca foram ruins E nunca foram ótimos Mas são muito bons Tá ligado São consistentes Dá pra rodar isso aqui Em algumas coisas legais Nós temos aqui O Senhor Elemental Nós temos o Palácio Que é problemático Porque Sábio Elemental Também foi bem forte Cálice do Sábio Marromeno Buraco Armadilha Da Rede Legal A gente tem aqui Samurai Destruidor Meio problemático Ele roda no Super Samurai E tal Meio problemático Esse bicho aqui Eu achei ele bem forte Porque Sobre o quanto do seu dano Você pode escolher um monstro Máquina Seu interior box Especialmente Esse aqui É meio problemático Não é tão Saca Por causa de Samurai Super pesado Já vi rodando E muita coisa A gente tem aqui Galiga Invoque de bem Quebrado E aqui Tem a loucura Que a Konami Fez Não sei o que ela Tava pensando E ela liberou Esse aqui Da Konami Raro A Lesta A Lesta é aquele que invoca Uma monstro Pelo que eu vi Muita gente E beleza Fusão Fusão magicalizada Tem algumas coisinhas legais Tem mais Guerreira edificada E de resto Aqui eu acho Que aqui Acaba as cartas boas As cartas boas Ficaram naquelas UR Bem quebradas Ah mas um monstro Aliado a justiça Aliado a justiça Que monstro Cart da hora E temos aqui Também o quimera Gajão Do mecanismo antigo Por causa deles Beleza Mas foi socado Aqui As armadilhas E traps Nada muito legal Essa daqui Ela não é ruim Identificar a fusão Ela é boa Se você escolhe o monstro Que você controla Revela o monstro De fusão Do seu deck E se acontecer O nome do escolhido É considerado como Se esse card For usado Para invocação Fusão Nesse turno É É uma carta boa Tá ligado Facilita as fusões Ah temos esse ritual Aqui Essa arma Esse equipamento É boa Também Arma de fusão Isso aqui pode ser bom Cara Para os decks De Fluflau Quando eles chegar Essa box Aqui é legal Mas Tá ligado Coveiro Pode ser problema Eu acho que vale a pena Vim atrás do Coveiro Mas o Ale O Aleister Coitado E Cossitos Caralho Complicado Spirit of the Beast Essa daqui Que eu lembro Ela era mais ou menos Nossa Tem duas cartas Banidas Aqui Que é a do Criston Nossa Criston Foi full É porque o Criston Mexia muito Mas O grande foco Dessa box Aqui São os Yusenjo Que eu já falava Naquela época Que o Senjo Era problemático E cumpriu Com a promessa A gente tem também As bestas espirituais E o Senjo Problemático Problemático Não tem jeito não Tá ligado Fortezinho Tá ligado Bem fortezinho É um deck É um deck Pra você começar E temos o campo Algumas cartas Algumas cartas aqui Interessantes Temos aqui O resto Dos Yusenjo Eu devia ter abrido Essa box Pra pegar Yusenjo Ter Yusenjo Hoje No meu deck Mas Cara É uma mini box Passável Tá ligado Se você Se você quiser Vim aqui Pegar Yusenjo Beleza Tá ligado Vale a pena Pros iniciantes Por causa Do Yusenjo Beleza Yusenjo É um bom deck Mas Devia ter vindo Tudo Na Era Que faz Desnecessário Ter lançado Antes da hora Temos aqui A Asa Negra Brionac Que é um excelente monstro Eu vim aqui Pegar o Brionac Eu acho o monstro Muito bom Asa Negra Legal Mais e mais Temos aqui O Anjo De Zera Legal Zera Que é um monstro Massa Eu achei muito legal Eles lembrar do Zera E trazer de volta Um xincro do Zera Porque o Zera É um monstro bom Mas Asa Negra Asa Negra Que já não era forte Fica mais forte Ainda com suportezinhos Dragão Final das Trevas Um dragão genérico Mas muito bom Genérico Trevas A gente tem aqui O Ninho da Andorinha Ah caralho Não quer comprar a carta A gente tem aqui A carta que foi Limitada Sem limitada Merecidíssima Trepe muito forte E tem aqui Muita coisa de Asa Negra Asa Negra Que tem carta Pra cacete Eu até me perco Desculpa Desculpa Se você é fã De Asa Negra Mas não tem como Decorar Essas cartas Porque é muita carta O arquétipo é muito completo A gente tem aqui Bateria Bateria Legal pra caramba O Homem Bateria Tá aí O Dragão Final de Luz Ah Mais um monstro Daqueles cards Bem bonita mesmo Mais Asa Negra Cara Tem muita Asa Negra Olha o Lâmpada Lâmpada Mítica Legal Lâmpada Mítica Raposa Bugim Bugim Legal Mais uma coisa De Bugim E deixa eu ver Se tem mais alguma coisa Interessante nessa box Aqui Manopa de Insector Forma variável Ah cara Eu acho que Não tem Cara Tem Insector Mas Insector Foi relevante Mas nem tanto Tá ligado Eu preciso falar De Insector Temos aqui Um Soldado de Feijão Pra fazer companhia Com o Jerry E mais um Soldado de Feijão Top Top Eu acho que Dá pra montar Um deck legal Soldado de Feijão Legal Gente Bacana Viu Falar pra vocês É uma box Que não vale a pena Abrir mais Tá ligado Eu acho que não Só se você gostar De muito de Asa Negra Se você gostar De Asa Negra Vem cá E abre ela Sem medo De ser feliz Vamos lá A melhor carta Já começa aqui Depois dessa carta Veio uma melhor Mas isso aqui É Shiranui Tá ligado Shiranui puro Até tem o Draco Necro Aqui Mas beleza Essa Tinha que ser a Shiranui A capa dela Vai ficar mais bonito Shiranui Shiranui Aí ó Shiranui Nem preciso dizer Que a Banlist Pegou E inclusive Mano Shiranui é tão problemático Que a gente tem A gente tem Uma, duas, três, quatro Cinco Cartas banidas Dentro da box Eu acho que essa é a recordice Temos o livro da vida Espelho Dragão Carta boa Difusão Temos o Tomate O Mestre Zumbi Que é legalzinho Para de querer Comprar carta Senhor Fantasal Beleza Esse aqui é legalzinho Tá ligado Eu preferia O Timaya Temos aqui O Aracnídeo Subtérreo E cara Esse Shiranui É fortíssimo Tá ligado Dá pra rodar Ainda dá pra rodar Mas bem triste Mesmo Shiranui Era bem forte Mesmo Era problemático Tá ligado Era um counter Fugia do meu Cyber Praticamente Porque Era chato Jogar a conta Se você começasse em segundo O Shiranui Era parecido Com o Six Samurai Acho que o Shiranui Só não chegou a ser tiro a zero Tá ligado Porque a Konami Começou a interferir rápido Não deixou O deck ir muito Para frente A gente tem aqui O Dragão Celeste Da Ascensão Bonito Também Esse daqui É sensacional A arte Eu já tinha falado dele E cara Tem alguma coisa Mais interessante Para cá Ó Lorde dos Bobos Da corte E enquanto Esse card Foi o único No monstro No campo Ele ganhou Emílio de ataque Para cada card Na zona De magia Armadilha Esse monstro Aqui Já Já deu uns Até calouco Com ele Sinistro De um deck Memes E Olha Renascimento De ataque A gente Vem aqui Os Aquela mecânica Que foi esquecida Pela Konami Que era Assalte Era interessante Essa mecânica De assalte Mas é bom Que existe O Duel Links Para fazer a gente Relembrar Mecânicas Antigas Futuro Horizon Outra box Excelente Ah cara Dragão De centena Por estrelar Spark Legal Preciso falar Se você nunca Tomou Até cada Esse monstro Entendeu Engraçado Que eu falava Isso Naquele meu Vídeo 21 Builds Eu falava Esse monstro Vai encher Vai te torrar De OTK Não deu outra Fusão Sobrecarga Alguém me explica Por que Está o Spark De capa Por que Não colocou Esse bicho De capa Mas beleza Cyber Dragon Problemático E vem Samurai Super pesado Para dar uma liga Vem os Counters Do Cyber Aqui dentro O Mago Negro É chato De jogar contra A gente tem Aqui O Arqueiro Sucata Que é um Nosso bom Cyber Dragon Núcleo Que tem como Efeito especial Que ele vem Na sua mão Mas é basicamente Isso A gente tem aqui Os outros Samurais Super pesados Mano Eu abri Bastante Dessa box Aqui Nem preciso dizer Eu quis montar O meu Cyber Peguei Só da LV20 Não peguei COG Com Cyber Infelizmente Eu acho Que eu não Peguei COG Não lembro E Porque eu tenho Acho que 5 COGs Na conta Eu peguei A maioria De Uncente Gear Que eu lembre A gente tem Transbordamento Cibernético Uma das melhores Traps Do jogo A gente tem A fusão De Cyber Carga Que é Uma das melhores Cartas de fusão Do jogo Tá ligado A gente tem Aqui alguns Monstrinhos Legais Algumas coisas Socadas Aqui A gente tem A gente tem Psy Que veio De Entrosa E Deixa eu ver Furadão Essa carta Que é legal Beleza É de dado Tinha que ter Uma skill Pro carinha Lá Pra jogar Sempre Beleza A gente tem Autômata Canhão A gente tem Alguns monstros Lixos Sempre tem Que vir Não é lixo Tá ligado Os monstros Clássicos Normal Clássicos Legal Bonitos Olha só Esse aqui É legal Mas Cara Sendo sincero Pra vocês Um Artefato Que um dia Vai ser forte No duel links Beleza Um dia Vai ser forte Samurai Super pesado Eu acredito Que artefato Tinha tudo Pra ser forte No duel links Eu acho Que é Consistência Que não deixa Ele ser Mais forte E a gente Tem aqui O Samurai Super pesado Besta Kyuubi Besta Kyuubi Raposinha Com várias Caldas Legal Então Não é não É um É mano É um centauro Cara Samurai Super pesado E Cyber Dragon Se resume a isso Vale a pena Montar Oh Oportunidade Heróica Boa que Essa gata Caiu aqui Heróica Legal Cara É Eu acho Essa box Excelente Eu acho Ela 10 Barra 10 Porque você Vem com a melhor Carta do Mago Negro Que é um dos Excelentes decks Do jogo Você vem Com a melhor Fusão Do Cyber Não Não é a melhor Fusão Do Cyber Dragon Porque a gente Tem outros Monstros Mais apelões Mas Excelente Essa fusão Ela é tipo Uma máquina De OTK A gente tem A fusão De sobrecarga A gente tem O Spark Que é legalzinho E a gente Tem Cyber Dragon Core Cara Eu acho Essa box Bem legal Futuro Horizon Tem um box Dela no canal Eu vou deixar O vídeo Aí Eu fiz um box Dela Fiz um box Da Cyber Neck Triple Rebellion E cara Eu acho Uma box Muito boa Mas a Konami Vai trazer Mais coisas De Cyber Uma hora Ela vai ter Que trazer Tem aquela Carta ali Que também É boa Aquela Deixa eu voltar Lá Que eu até Esqueci E qual que é A carta Essa daqui Também é legalzinha Outra Goedia É boa Ah é uma box Boa Cara Para É box Boa Beleza E vamos lá Agora a gente Vai para Master of Shadow Que é a última box Aqui do vídeo E mano Ah cara Melodiosa Tem melodiosa Aqui Muita melodiosa Que é um deck Que hoje Está forte Por causa disso Essa box Se tornou melhor Agora tem ninja Também Então basicamente Melodiosa Então Eu vou subir a nota Eu ia dar 7 Para essa box Acredito que eu vou dar 8 Porque melodiosa Deu um hype Dragão mexe A ferramenteiro Durante turno Se oponente Quando o mais card Mais de equipamento For equipado Este card Você pode comprar Um card Você só pode Usar o efeito Durante turno Qualquer Você pode escolher Um card De equipamento Para esse card A Equipamento Apropriado Com a face Para cima No campo Equipe E o alvo Este card Esse ferramenteiro Aqui é legal Tá ligado Eu nem tenho ele Falar nisso Eu podia ter Né cara Olha só Legal né Mas ele é muito Fraquinho Cara Beleza Melodiosa É forte A gente tem Mais coisa De ninjitsu Bem quebrada E a gente tem O Kama 1 Que é O que faltava Para o Yusinju Né O Kama 1 Que é legalzinho Para caramba E a gente tem O Yusinju Praticamente completo E o Yusinju Dex Chataço Bem chato E Eu acredito Que não roda Tão bem No Duel Links Porque a gente Não tem tantas Cartas na mão Igual o TCG Que a gente pode Ter 6 No Duel Links Que a gente pode Ter 5 E uma carta Menos Faz uma diferença Para alguns decks A gente tem Aqui Naturia Mas a Konami Insiste em Naturia Mas nunca vira Nunca vira meta Eu acho que Naturia Só não é pior Que Fire King Porque Fire King Se brincar Vai aparecer Em outra box Ainda Né Verme Illidian Cara As melodiosas Estão legais Aqui Tá ligado Tem algumas Melodiosas Legais Se você gosta De melodiosa Abre essa box Tá ligado Ela tem realmente Umas coisas legais Né A gente não pode Esquecer Que tem a fusão Miraculosa Que é uma carta boa Deixa eu ver Fortíssima Melodiosa Deixa eu ver Se tem mais Alguma coisa Relevante É cara Os ninjits Eu já tinha falado Lombriga Apocalipse Carai Que carta Bizarra Beleza Cara É véi Gear 3 Cavaleiro de ferro De olhos vermelhos É uma carta boa Para olhos vermelhos Mas nem tanto Mestre ninja Hanzo E a melodiosa Cara Basicamente É essa Aqui É a box Né Bom Espero que vocês Tenham gostado Tá ligado Basicamente Aqui eu vou deixar A nota Para vocês Aqui E sendo sincero Para vocês Futura Horácia É muito boa Melodiosa Subiu de nota Essa daqui Era quebradíssima Ela só não está 10x10 Porque Ela era a melhor box Do jogo Porque O invoked É bem forte Então Ela ficou Um tempinho Sendo a melhor box Do jogo Tecnicamente Né E é isso Espero que vocês Tenham gostado Não esqueçam De conferir A playlist Fiquem com Deus Um abraço A todos vocês E fui Um abraço Um abraço Um abraço